La Fúria La Fúria La Fúria É um papapá Dois papapá Três papapá Quatro papapá É um papapá Dois papapá Três papapá Três papapá Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Eu vou pegar geral, big boys Chegou o verão É carnaval Eu tô solteiro Chega mais escanturras Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Vamos ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Sou eu, big boys, eu cheguei, quero ver quem pega mais É um papapá Dois papapá Três papapá Quatro papapá É um papapá Dois papapá Ela tá pegando e eu também quero pegar É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro, eu vou pegar geral Chegou o verão, é carnaval, eu tô solteiro, eu vou pegar geral, escando o raiz Bora ver quem pega mais, bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais, bora ver quem pega mais, bora ver quem pega mais Vem chegar, vem gostar, eu sou, vem É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Ela tá querendo e eu também quero pegar Ela tá pegando e eu também quero É um papapá, uma fúria, dois papapá, três papapá, quatro papapá É um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá Sucesso! E aí